Olá, bem-vindos! 2024 em grande e começámos já, fui à Cabeleireira fazer a minha reconstrução, à Rosa, depois de ter feito o trabalho técnico era essencial fazer então hidratação, já começámos o dia assim e agora estou no parque de estacionamento do Mercadona porque vamos às compras, vamos às compras, preciso fazer compras de início do mês e pronto, é isso que vamos fazer, também quero comprar umas coisitas para o nosso jantar de dia de reis, jantar ou almoço, ainda não sei como é que vai ser, então olhem, vocês vão gostando por aqui porque preciso fazer umas coisinhas lá em casa assim importantíssimas e então olhem, fiquem daí desse lado, não podem perder e é isso olhem, vamos lá então dar aqui uma volta no Mercadona, comprar tudo o que for essencial então para o nosso almoço ou jantar de dia de reis. Então já chegámos das comprinhas, já gravei vídeos de compras de supermercado e agora pronto, já estamos em casa, vou tratar de arrumar todas estas coisas e daqui a nada vamos sair porque vou levar o Rodrigo ao pediatra porque ele apanhou do género de uma alergia, se calhar algo que comeu, não sabemos. E então vou lá só para descargo consciência porque ele já está assim a melhorar e vamos ver a médica e pronto. Entretanto, amanhã é fim de semana, é dia de reis, vamos fazer então o nosso almoçinho ou o jantarzinho do dia. Pois é, de 5 para 6 os reis. O Rodrigo está a dizer que hoje é dia de reis. Pronto, hoje é a véspera do dia de reis. E é então, amanhã vou fazer assim um almoçinho se calhar do dia de reis ou o jantar, ainda não sei, ainda não programa isso, ainda tenho que ver com o Nuno, como é que vamos fazer. E hoje com certeza vai ser uma coisinha assim rápida, vai ser do género de uma supinha, porque tenho ali já pronta desde ontem e outra coisa qualquer, ainda não sei bem, pronto. Enfim, vou arrumar estas compras todas para depois então sairmos e depois vocês vão passar aqui o fim de semana comigo. Agora vamos arrumar porque eu preciso de dar andamento aqui a estas coisas todas. E com certeza este fim de semana vou tirar a decoração de Natal, com muita pena minha, não é? Mas tudo indica para que isso aconteça. E talvez sábado, talvez amanhã ou domingo, ainda não sei bem. Mas em princípio será por aí. Lá se vai a decoração de Natal. Pronto, vamos guardar para depois no final do ano voltarmos a colocar tudo outra vez. Alô, então cá estamos nós, dia de raiz, dia 6 de janeiro. Cá estamos nós. E o que é que aconteceu? Eu acabei por não fazer assim um almoço de reis, vou fazer só um jantar de reis. Ontem acabámos por ir então à consulta com o Rodrigo, como vos disse que íamos, está tudo bem. E agora, hoje já fiz muita coisa, já são duas, quase três da tarde. Já tenho tudo mais ou menos organizado aqui em casa, tenho roupas a lavar e assim. Agora, vou fazer, tenho ali umas bananas que eu preciso mesmo desutilizar. Então vou fazer um bolinho de banana e chocolate na Bimbi. Para lá estes meninos. Entretanto, também tenho que tratar de uma situação no meu roupeiro. Porque o Nuno trouxe-me o varão que eu precisava lá para o roupeiro. Então vou pôr aquilo direito. Também quero dar uma vista de olhos lá a algumas roupas para ver se ponho para doar, se ponho para vender. Essas coisas todas. Então vocês vão me acompanhar aí neste sábado de dia de reis. Entretanto, ainda tenho todas as decorações de Natal, que vamos começar a retirá-las. Se calhar o primeiro sítio que eu vou começar a tirar será aqui na zona da cozinha. Será que vai ser hoje? Não sei se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se quando é que vai ser. Mas temos que começar a fazer então essa limpeza. Limpeza não, não é? Essa organização de tirar tudo o que é de Natal para as caixinhas. Para no próximo Natal ver tudo novamente, não é? Bem, vamos lá. A receita que eu vou fazer da Bimbi não é uma receita que está na Bimbi. É uma receita que estava num site que eu encontrei e é um bolo de chocolate. E então eu consegui colocá-lo aqui nas minhas receitas criadas, sabem? Quem tem a TM6 pode ter esta opção. Então vamos fazer um bolinho de banana e abeia e chocolate. Vou já pôr então a fazer para depois irmos tratar lá dentro do guarda-fatos. A receita eu deixo tudo aqui embaixo na descrição para se vocês quiserem fazer. Ora bem, pré-aqueça o forno a 180 graus, forro com papel vegetal, uma forma inglesa e reserve. Muito bem. Tchau. Então, quando o nosso bolinho está no forno, a receita diz para ficar entre 40 e 50 minutos no forno a 180 graus. Eu coloquei 40 minutos. Ao fim dos 40 minutos, se ele precisar de mais 10 minutinhos, eu coloco. Entretanto, chegou aqui uma encomenda da Primor que eu fiz. que é engraçado que a MRW, que foi a empresa que veio trazer isto, trabalham assim ao sábado. E então, olhem, foi fixe porque já cá está, estão só segunda-feira. Está aqui. Não é nada de especial, mas... Olhem, veio de oferta aqui. O que é isto? Ai, eu acho que é aquelas coisinhas de fruta. Normalmente eram gomas, agora é isto, talvez sem ver. Ai, é tipo aquelas... como é que se chama-se? Curls, curls ou lá o que é. Pronto, assim parece pintaroles. Não. É duro. Ora então. O que é que eu precisava? Esponjinhas de maquilhagem. Então, mandei vir a estação assim aqui. É da Real Techniques. As esponjinhas dele são muito boas. E pronto, olhem. Então, mandei vir este pack com estas duas. Elas são muito fofas. Ficam mais fofinhas. Úmidas, mudecidas, não é? Molhadas. Pronto, então estava a precisar. Mandei vir. Depois mandei vir uma máscara de pestanas à prova de água. Gosto sempre... As minhas máscaras têm que ser meia-ditariamente à prova de água. E eu vi que estas tinham muito boa review. Que é da Maybelline New York. A Surreal. Waterproof. De Ledge. De Falsis. De Falsis. Exatamente. Esta assim aqui. Vamos só abrir para ver como é que é. Pronto. Será a máscara de pestanas? Normal. E pronto. Depois tenho assim este aplicador. Parece-me ser muito fixe. Com ser das umas maiores, outras mais pequeninas. Pronto. Vamos ver como é que isto vai correr. Então, mandei vir porque vi mesmo reviews espetaculares disto. E depois eu preciso comprar uma base. E eu queria... Ia comprar a minha da Guerlain. A minha. A que eu uso sempre. Que é o Essencial da Guerlain. Que eu adoro. Só que não havia a cor da minha base. Pronto. Não havia a minha cor. Entretanto, ouvi vários reviews desta base assim aqui. Da Estée Lauder Double Wear. E o meu espanto foi que... Eles têm um tamanho assim pequenino. E porquê que eu o enviei assim? Olhem. Então, o tamanho disto tem 15 ml. Mas porquê que eu mandei vir assim? Porque eu não queria estar a gastar o valor da base. Sem saber se realmente eu gosto dela ou não. Percebem? Então, é fixe as marcas serem estas miniaturas. Quando vocês... E vocês podem comprar. Claro que sai um preço muito mais em conta, não é? Vocês podem comprar, experimentar. E se gostarem, compram um tamanho maior. Se não gostarem, olhem. Foi só para experimentarem. Então, como vi lá, acabei por mandar vir. E agora, vou experimentar. Ver como é que é. Cheira bem. Vou ver como é que ela se adapta à minha pele. Ouvi maravilhas desta base. Não sei. Vocês já alguma vez experimentaram esta base? Ou usam esta base? Digam-me aqui embaixo nos comentários. Porque eu queria uma base que fosse como a ala essencial. Porque essa é. Muito natural. Mas tem uma boa costura. Então, eu quando olho para o meu rosto com a ala essencial. Eu parece quase que é. Quase que não tenho base. Percebem? A sensação. E então, é isso que eu procuro. É isso que eu procuro numa base. É que seja leve. Mas que desse uma coberturazinha. Uma uniformizada na pele. E eu vi que esta seria uma boa solução. Por isso, olhem. Vou experimentar. Se quiserem que eu experimente com vocês. Digam aqui embaixo nos comentários. E vamos experimentar. E adorei. Adorei o facto de eles terem isto. Juro-vos. Eu era capaz de experimentar mais bases. Eu sei que... Quer dizer, eu sei. Não sei. Porque já não vou há muito tempo à Sephora. Mas, na Sephora. Imaginem que vocês querem comprar uma base. Eles costumavam dar amostras. Mas já viram o que é. Tipo, eu vou ir lá e tipo, olhem. Quero uma amostra desta base. Deste e deste. Tipo, trazer quatro ou cinco amostras de base. E a menina ter que andar ali. É chato. Eu sinto-me... Não me sentia muito bem. Em relação a isso. E sei que lá também há muitos produtos miniaturas. De alguns artigos. Até de bronzers. De iluminadores. De blushes. Essas coisas todas. Mas assim, à venda. Online. Nunca tinha me apercebido. Então, olhem. Foi fixe ter visto que na Primor. A Estel Valder tinha estas amostras mais pequeninas. Que vocês podem comprar. Experimentarem. Olhem. Fixe. Para mim. Acho muito... Acho que é uma boa oposta. As marcas terem assim. Estas coisinhas mais pequeninas. De forma a... A não gastarmos dinheiro desnecessário. Então olhem. Se for fixe. Vou comprar o tamanho grande. Bem. Foi isto. Bem. Foi só uma coisinha muito pequenininha. De coisinhas que eu estava a precisar. Então agora. Vamos passar lá para dentro para o roupeiro. A ver se estamos ali uma organizada naquilo. Porque... Tem mesmo que ser. Eu não posso adiar. E estas coisas não se devem adiar. E para sempre que vou lá ao roupeiro. Olho para aquela parte que precisa então de levar a roupa. Vou pôr lá tudo organizadinho. E eu mostro. Vocês se calhar não estão a entender bem o que é que se passou. Mas eu vou fechar. Mostrar. Bora lá. Acabadinho de sair daqui do forno. E olhem. Tem um aspecto mesmo bom. O bolinho ficou mesmo com aquele aspecto maravilhoso. Não acham? Agora vamos ver como é que... Se ele é bom ou não. Então. Closet. O que é que aconteceu? Tínhamos aqui estas prateleiras. Já falta aqui uma. Que nós tirámos. E então coloquei aqui um barão. Estão a ver? Que nesta zona não tinha barão nenhum. Então vou tirar tudo isto. Para colocar então mais roupa aqui deste lado. Quero fazer mais uma limpa. Porque eu olho para aqui e vejo coisas que já não me identifico. Continuo a olhar para aqui e ver coisas que não me identifico. E pronto. Olhem. Agora não sei é onde eu vou pôr esta tralhada toda dos produtos. Porque eu tenho aqui muita coisa. Então o primeiro passo é tirar isto tudo aqui. Depois limpar. Porque eu vejo que ali no fundo tem assim um bocadinho de umidade. Vou-vos já mostrar. Trouxe o Sanitol. Multi-usos para limpar. E agora? O que é que eu precisava? Era daquele cestinho que eu comprei na loja casa. Vou buscar lá dentro. Vou pôr lá os produtos dentro. E depois pensar como é que eu vou fazer. Se vou utilizar uma gaveta para os produtos. Se vou colocá-los na casa de banho. Ainda não sei. A ideia se calhar seria. Eu tenho aqui esta primeira gaveta. Estão a ver? Ainda não sei. Vamos ver. Vou analisar toda esta situação. E vocês vão acompanhar todo este processo por aqui. Bora lá. Já tenho aqui o cestinho. É este assim aqui. Ou então colocar os produtos aqui para dentro. Isto é mesmo um giro. Assim para aqui. Ó. Mas. Ora é. Vamos fazendo e vamos ver como é que vai correr. Só tralhada dentro destas coisas. Aqui tenho um bocadinho de umidade. Então estes cestinhos acabam por ficar assim. Parece com um bulor ou lá o que é. Não gosto nada disso. Buraquinhos estão com um umidade. Portanto vamos limpar. Agora olhar para isto. Não sei muito bem como é que eu vou fazer. Já estou cheia de calor. Anda aqui o Rodrigo. Mas. Já tenho aqui algumas coisas que são de verão. Mangas compridas. Casacos. Casacos compridos. Vestidos. Agora. A questão é que eu em termos de roupa de branco eu tenho muito pouco. Muito pouco mesmo. E estou a olhar para aqui e bebi. Deparei-me com coisas que eu não andei este ano. Que passou. Por isso eu acho que vou fazer limpa. Acho que é isso que eu vou fazer. O Rodrigo está a tentar vincar aqui. Está? Sim. Ok. Por isso. Acho que vou começar a tirar peças daqui. Ok. E a pôr de lado para depois vender na vinte. E a pôr de lado para depois vender na vinte. Eu acho nisto. Sinceramente. Agora. Estive aqui na parte dos casacos compridos. Porque acho que faz mais sentido ter aqui só os casacos. Porque este espaço assim aqui não é muito grande. Então. Precisava de o aliviar. Entretanto. O que é que eu acho? Na altura quando fizemos o closet. Eu havia até feito este espaço maior. Que era para poder pôr os vestidos compridos que eles estão. Não é? Agora. Onde é que eu ponho os vestidos compridos? Como é que vocês guardam os vossos vestidos compridos? Digam-me. Porque eu não sei. Eu estava a pensar. Colocar no guarda-fatos do Rodrigo. Mas depois. Não fazia sentido nenhum estar lá o guarda-fatos dele. Não é? Visto que. É assim. Ele tem lá muito espaço porque não usa tudo. Mas. Eu acho que vou dar-lhes um bocadinho de bolo. Pensar. Ver aqui no YouTube ou na net. Como é que costumam-se. Sei lá. Organizações de vestidos compridos. Ou assim. Qualquer coisa. Já dei o lanche aos meninos. E só vos digo uma coisa. Aquele bolo está simplesmente divinal. Só aconselho a comer no pratinho com colher. Porque ele não fica muito consistente. Porque não tem muita farinha. Não é? Então. Aconselho a comer à colher. Num pratinho. Mas só vos digo. Está assim mega delicioso. Mega bom mesmo. E tem muito pouco açúcar. Não é? Só tinha 30 gramas de açúcar. E tinha o chocolate. Eu coloquei chocolate 70%. Da Pantagrel. E pronto. Mas olha. Está divinal. Entretanto. Enquanto lanchávamos. Já aqui desvendei o mistério. De como arrumar estes vestidos compridos. E vou-vos mostrar. Vou-vos mostrar. Porque se vocês não souberem. Vou ficar de saber. Assim como eu. Assim vai ser muito mais prático. Porque acho que vou conseguir colocar. Ora bem. Tudo que é manga comprida. Já vai voltar para lá outra vez. E os vestidos de manga curta. Porque é maioritariamente aquilo que eu tenho. São vestidos de manga curta. Vamos passar para aqui. Então já tenho aqui os meus vestidos de verão organizados. Já posto assim mais ou menos como eu idealizei. Então. Agora. O que é que eu andei aqui a ver. É idealizar. Tenho ali muita talha no chão. Porque. Eu preciso de organizar as gabetas. E ver ali aquilo que eu já não uso. Por isso isso vai ficar para outro vídeo. Entretanto. Estive aqui a pensar. Que estes produtos que eu tenho aqui em stock. Poderão. Ir para o móvel da entrada. E vou deixar só aqui. Até acho que vou deixar aqui. Esta cestinha. Estão a ver. Porque. Vou deixar aqui com algumas coisas. Que fazem sentido. Mas depois num outro vídeo. Nós vamos fazer esta coisa toda. Da organização das gavetas. Porque. Estou só à espera que me cheguem alguns organizadores. Da Shein. Que eu tinha mandado vir. E depois. Vou procurar também por lá. Outros organizadores para a roupa assim. Maiorzinha. Depois veremos como correr. Pronto. Ah. Quanto aos vestidos. Que eu dobrei-os assim. Eu vou deixar dois vídeos. Aqui em baixo na descrição. Foi por onde eu me segui. Porque eu não consegui mostrar-vos perfeitamente. Como é que. Como é que eu fiz. Alguns dobrei a meio. E ficou a meio no cabide. Porque. Não importa se ficar ali uma. São. São tecidos que não marcam. Então dobrei-os ao meio. Mas. Aqueles maiorzitos. Que não dava para. Para fazer de uma forma. Deu de outra. Mas eu vou deixar os dois vídeos. Aqui em baixo na descrição. Para vocês. Poderem assistir. Se quiserem. Também fazer assim. Eu acho que ficou assim. Muito mais. Prático. Porque acaba por ficar dobradinho. E ainda dá espaço. Em baixo. Para vocês colocarem alguma coisa. Pronto. Vou só despachar aqui. Toda esta traga. Que está aqui no chão. Estão a ver. E. E depois. Vamos. Tratar do nosso. Jantar do dia de reis. Que eu vou fazer umas gambazinhas. Que eu acho que vai correr muito bem. Tenho ali o pãozinho do Mercadona. Para fazer rabanadas. Não sei se vou fazer ou não. Visto que fiz o bolinho. Por isso. Poderão ficar. Poderá ficar para outra altura. Ainda não sei. Depois depende da disposição. Ali da malta. Se querem ou não. Olhem. É isto. Vou só tratar então. De dar aqui o jeitinho. E depois. Passamos à cozinha. Ora então. Vamos lá tratar do nosso. Jantar do dia de reis. Vou fazer então. Um camarão. Vou prepará-lo todo. E depois. Não sei o que é que vou fazer mais. Mas talvez uns legumes. Salteados. Qualquer coisa assim. De género. Bora lá. Uma por hora. Uma por hora. Uma por hora. Jantar do dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri